PS e PSD acordaram presidência dividida. Com o Chega não há um entendimento. Não há um acordo. Não há uma conversa. Nem sequer uma resposta. Perante os apelos de André Ventura. E no momento que o Chega vai contra. O PSD já é o birra, já é o vingança, já é a instabilidade. E o PSD logo de seguida faz um acordo com o PS. Com a esquerda. E a culpa é do Chega. Aparentemente. Sim, porque André Ventura até abriu as portas para uma conversa. Para o diálogo. Quase que abriu as nalgas. Rebaixou-se. Não, não serve. E a culpa é do Chega. Fantástico. Esta comunicação social e os outros partidos são mesmo a coisa mal ainda que existe. Então o gajo da iniciativa do liberal até mete nojo. Honestamente. Porquê? Porque o PSD já não precisa deles. Portanto, vão-se cagar completamente para eles. Ah, nós que não tínhamos conseguido meter o PS fora e agora por causa do Chega... Pô, rapaz, estava o Montenegro. Tenho uma conversa. Um entendimento com o Chega e nada disto acontecia. Porque André Ventura abriu portas para isso. O outro é que não quis. O outro é que disse que não é não. Então o Chega aceitou o não é não. Nem é? É inacreditável. Malta do PSD. Malta que votou no PSD. Sinto muito. Sinto muito. Porque eu acredito que vocês já têm votado no PSD com algum receio do Chega. Não gosto do Chega. Está tudo bem em relação a isso. São opiniões. Mas na realidade é isto. O vosso partido está a permitir que o PSD governe o pessoal também. Sim, porque o PSD não vai dizer que sim ao PSD sem receber alguma coisa, não é? Aquele partido que governou Portugal nos últimos anos que deixou-nos da tristeza e que cai por corrupção. E o PSD não tem qualquer tipo de problemas, não é? De criar acordos com esses. Mas com o Chega é que é um grande problema, não é? Fantástico. Sim, senhora. Malta do Chega que votou no Chega não perca com esperança. Às vezes é preciso cair no fundo, não é? Para realmente levantarmos as cinzas. Isto estava a acontecer. Isto estava previsto acontecer. É uma das possibilidades. É uma das maiores probabilidades, inclusive. E eu digo isto. Eu tenho vídeos a dizer isto. A minha preocupação será a PSD juntar-se ao PS. E está aqui. Já tenho vídeos. Há uma carrada de anos a dizer isto. No futuro, o PSD e o PS juntam-se. Porque depois chega uma ameaça para eles. Conseguem continuar a governar Portugal e fazer o que queira e bem lhes apeteça. E por isso mesmo é que malta que votou no Chega, votou no Chega. Querem acabar com isto de uma vez por todas. Entendam isso. É isto. Não há nada. Resta um bom dia. Tudo bom.